Me chamam de Mini Nightwalker, o assassino implacável. Dizem que sou infalível, o mais infalível dos assassinos que já existiu nesse mundo. Dizem que sou perfeito. Três tiros, os dois primeiros no peito e o terceiro na cabeça. Para mim, um absoluto ritual. A precisão é perfeita e o som da arma é como o de uma águia que avista sua presa. E então, ela surgiu. Os olhos mais bonitos que a noite. O sorriso mais irônico que a morte. E os seios mais bonitos do que o sangue das vítimas escorrendo.